Chegou a hora do Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, Não assiste esse quadro do Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é... Obrigado, obrigado. Ajuda ele, Batata. Eu trouxe um presente pra você, viu? Vem no teu tempo. Tranquilo. Senta aqui. Viu? Isso aqui é pra você, um presente. É um salgadinho. Ai, que palhaçada. Olha aqui, a intimidade passa dos limites. Estou sem incomoda. É, não. Não, então... Mas tem um negócio vermelho aqui debaixo de mim. Ah, não é nada, gente. Que isso? Uma bobagemzinha. Deixa eu te perguntar. Tu só gosta de salgado ou de vez em quando um doce, tipo uma rosquinha? Não, eu gosto de um doce. Tô gosto de doce. Rosquinha. Ok. No sexo, você já chegou assim pra dar um show e o máximo que tu conseguiu foi tocar uma? Sem palavras. Não, não levantou por causa do motivo, né, cara? Não levantou por causa do motivo, entendeu? Ele fala muito nas incógnitas, né? É, porra, cara. Eu não entendo porra nenhuma. Eu sou casado a vida inteira. Ah, entendi. É o moleque embarangou. É... Seu corpo é o mar por onde quero navegar. Já procurou o triângulo das bermudas, mas acabou achando um peixe-espada? Não. Não? Mas eu já fiz isso direto. Não, cinco da manhã. Tu fez o quê? Eu peguei uma vez. Sete vezes. Só uma outra vez. O álcool é muito bom pra matar bactéria e o gel é muito bom pra lubrificar. Você acha que o álcool gel é a mistura adequada? Isso é sim. Acho que é sim. Isso é sim. Eu acho que é. É. Eu acho. Depende. O que eu fiz uma vez eu tô com coisa ardendo na tela. É, você acha que sexo é igual o Enem? Não importa a posição, o importante é entrar. Eu acho. Seja qual for a posição. É, mas também tem que entrar, mas tem que ter orgasmo, né? Eita! Eu tô falando do Enem, salgadinho! Do nada! Ele veio com papo de orgasmo! Olha que mente poluída, hein? É, é melhor finalizar aqui. Ele veio com papo de orgasmo pra achar o ponto G da Pamela não tá custando. Obrigado. Vai lá. Gente, solta aí, por favor. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. O sabor é de menagem. Obrigado, obrigado. E é só dar um recado aqui pra produção pegar um contra-rega com mais bunda, hein? Tá com uma bunda magra pra cacete. A gente agora vai com ela que tá lá na rua. Tem mais gente na rua querendo falar. Vai, Dina! Você tem internet? Tenho, tenho. A sua internet é fraca. É fraca demais, é muito ruim. Caso você rouba do vizinho? Ah, eu tenho que fazer aquele aplicativo, né? Pra roubar wi-fi, porque é foda. A sua fibra óptica é boa? A tua esposa reclama dela ou não? Tem dias que sim. Tem dias que sim, tem dias que não. A fibra óptica nem sempre tá boa. Manda nudes? Manda tudo. Manda nudes, tem que mandar nudes. Valeu, Jeffinho. A minha rede caiu, meu amor. Agora tem que fazer download em outra casa. Fica com você. Vai daí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.